Novo método de fazer clones! Se você tá aí, você é uma pessoa que deseja ter as suas flores lindas e lindas... Você é uma pessoa que deseja ter as suas flores lindas e resinadas, você é uma pessoa que deseja ficar livre do prensado, ou talvez você já é um grower dedo verde, já tá plantando no seu cultivo indoor, no seu cultivo outdoor, saiba que sempre estão surgindo técnicas novas, ou às vezes não são tão novas assim, mas começam a ser usadas no cultivo da planta. E hoje você vai aprender uma nova técnica de fazer clones. Eu tô colocando nova entre aspas, porque na verdade ela não é nova, é uma técnica que existe já há muitos anos, se não me engano, existe já há 40 anos que existe esse tipo de técnica, que é usado em outros tipos de plantas, e até mesmo na planta que a gente tá falando aqui, ele também já era usado. Porém, hoje em dia, tá se tornando mais comum, inclusive tá aparecendo alguns kits pra vender, então tem kits pra fazer esse tipo de clone, e é um tipo de técnica que também tem uma questão muito especial, principalmente pra cultivadores que têm algumas plantas que eles gostam muito e não querem perder a genética daquela planta de jeito nenhum. Se você tá curioso, comenta aqui se você já conhece essa técnica de clones. E eu tô falando aqui de uma técnica de clones chamada cultura de tecidos. Se não me engano, as duas técnicas podem até ter muitas coisas em comuns, mas a cultura de tecidos vegetais que eu tô falando aqui, é uma técnica que veio de laboratório, né, que não é exatamente igual a gente faz o clone comum. Pode até ter alguma coisa parecida, mas é diferente. A cultura de tecidos, ela é feita da seguinte maneira. Normalmente você tem um kit, né, com alguns materiais pra você conseguir fazer esse tipo de clone. Então você vai precisar de um meio de cultura especial, que normalmente é tipo um gel. Você vai precisar também de recipientes pros clones, né. Então, normalmente as pessoas que fazem isso, e aqui eu tô falando, né, tipo, de empresas legalizadas lá fora e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui sobre todos os equipamentos que são usados, até porque eu não conheço todos os equipamentos que são usados. Mas saiba que você vai precisar de equipamentos especiais e materiais especiais, como esse gel que é usado ali como meio de cultura, certo? E o clone, ele é feito da seguinte maneira. É retirado da planta um pequeno pedaço dela, que não precisa ser igual a um clone comum. Às vezes é retirado um pequeno brotinho, assim, de 2, 3 centímetros. É feito a desinfecção daquela parte da planta. Depois disso, é introduzido no meio de cultura. Então a pequena parte é introduzido no meio de cultura. E ele fica ali no meio de cultura, em um ambiente controlado, né. Então um ambiente com temperatura e umidade controlados. Vai começar a enraizar ali. E ali vai ser feito o clone. Beleza, o clone vai criar suas raízes ali e vai ficar ali. E um pequeno detalhe ali, né, que é um dos grandes benefícios desse método, né, de clonar a planta, é que o seguinte. Depois que a planta criou as raízes, o cultivador, ele pode escolher se ele quer plantar essa planta, né. Se ele quer fazer ela criar raízes e plantar ela. Ou se ele quer guardar ela daquela mesma forma. Se ela vai ficar guardada ali, ela dura bastante tempo ali guardada daquela mesma forma. Como se ela estivesse ali em formato de clone. Então, pequena, sem gastar muita energia, muito nutriente, é uma maneira de você preservar uma strain, uma genética. Então você mantém ela ali daquele mesmo estado por muito tempo, pelo tempo que você precisar praticamente. Diferente de um clone tradicional, que você não consegue travar o crescimento dele. Ele vai crescendo, crescendo. Uma hora ele vai praticamente pedir pra você colocar ele na fase vegetativa, porque já vai estar muito grande e tal. Então é basicamente isso sobre a cultura de tecidos vegetais. Que é uma nova maneira de fazer clones. Eu confesso pra você que eu não sei tudo sobre essa técnica, eu nunca fiz essa técnica e tal. Então é uma coisa que posso ter falado alguma coisa aqui que talvez não seja. Pô, é exatamente isso. Inclusive se você souber de alguma coisa que eu falei errado ou alguma coisa assim. Comenta aqui nos comentários. Ou se você tiver um complemento a mais também para as informações, comenta aqui. Beleza? Então eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Grande abraço e boas colheitas.